No quadro Prato Feito de hoje, olha só pra você ver. Eu já tentei, eu tenho um negócio, já falei aqui, né? Minha relação com massa não é muito boa, né? Às vezes meu bolo é difícil, meu pão não cresce de jeito nenhum. Eu vou ficar de olho nessa reportagem agora. Você vai aprender a preparar um pão caseiro, que é muito fácil e barato, segundo a Lorena Gomes. E eu quero ver, porque eu já tentei fazer pão, meu pão não funcionou não, viu? Lorena, mostra pra gente então como é que se faz um delicioso pão caseiro. Oi pessoal, a nossa receita hoje, eu tenho certeza que você tá em casa aí, vai amar pão. Quem é que não gosta de pão? O Marcos adora, né? Por isso que ele inventou de fazer nessa quarentena, em meio a essa pandemia, ele que é cervejeiro, acabou fazendo uns testes em casa, né Marcos? Nessa pandemia a gente tá aproveitando pra ter novas habilidades gastronômicas, né? Tem muito tempo, pouca coisa pra fazer e muita fome o tempo todo, então a gente vai aprendendo a fazer coisas novas. Eu gosto demais de cozinhar, já trabalhava com cerveja, então já trabalho com fermentação. E descobri que fazer pão artesanal em casa é uma coisa simples, barata, que envolve fermentação, que é uma paixão minha e fica delicioso. Delicioso, é muito legal de fazer em casa. Você nunca tinha feito pão? Nunca, nenhuma vez na vida. Para fazer o pão, você vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 ml de água, 100 gramas de fermento natural e 10 gramas de sal. Ingredientes anotados, a gente viu aí que não precisa de muita coisa, né Marcos? É farinha, água e sal, mais nada. É muito simples, em qualquer lugar se arruma isso. Por onde a gente começa, então? A gente vai começar por um processo chamado autólise, que é o processo de hidratação da farinha. A gente coloca a água toda, já medi aqui a quantidade que eu precisava. Eu começo a misturar com a colher, que esse pedaço aqui nesse começo, ela fica bem grudenta. Então até incorporar mais a farinha e a água, eu vou com a colher. E aí mistura até ficar homogênea, né Marcos? Exatamente. A gente precisa de pelo menos de 24 horas. Pelo menos de 24 horas. Quando a gente começa a trabalhar com fermentação, a gente aprende a entender isso. A levedura, ela precisa do seu tempo para fermentar, e não é a gente que manda nesse tempo. A gente tem que ter paciência para esperar o tempo dela. E agora, mão na massa? Mão na massa. Aqui a gente misturou a água e a farinha, só para agregar bem a água e a farinha. Não teve nenhuma sova, vocês viram que não sovei mesmo a massa. Esse pão é todo sem sova, ele é fácil de fazer. E a gente vai esperar pelo menos uma hora, para essa água incorporar bem a farinha, e começar a fazer uma rede de glúten aqui, que é o que vai dar sustentação ao pão. Depois de meia hora, a gente vai colocar o fermento. Eu queria que você explicasse um pouquinho o fermento, porque, por exemplo, você colocou aí na receita que esse fermento é um fermento natural. Dá para colocar aquele fermento que a pessoa tem em casa também? Dá para fazer, um fermento biológico, fermento seco. Só que ele não vai ficar tão gostoso. Você vai ter que comprar um fermento a mais, que não precisa. A gente pode fazer com um fermento natural, que se chama Levan. Esse fermento é só farinha e água, ele demora um tempo para ficar pronto. Mas depois que ele fica pronto, você tem ele para a vida inteira. E como é que faz isso, Má? Você vai colocar 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Põe num potinho desse, cobre ele só com papel, não precisa tampar mesmo, e deixa no armário escuro. No outro dia, você vai tirar metade daquilo, coloca mais 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Vai fazendo isso todo dia. Durante quanto tempo? A partir do sétimo dia, ele já costuma ficar pronto. Em média, uns 10 dias ele está pronto. Quando ele começar a dobrar de tamanho, tem umas bolhas aqui, vocês estão vendo? Essa bolha vai fazer ele crescer. É isso que vai fazer o pão crescer também. Quando ele dobrar de tamanho, é porque está pronto o seu Levan. Ou seja, só lembrando, esse fermento aqui leva o quê? Água e farinha. Só isso? Só isso. Uma hora depois, a massa descansou aí um pouquinho, hora do fermento. Isso, nós vamos colocar o fermento para começar a fermentar essa massa que a gente já fez. Nosso fermento já está pronto, já está alimentado desde ontem. Vamos misturar de forma simples aqui. Não precisa ter muito trabalho, não vou precisar sovar essa massa. É só para incorporar o fermento na minha massa que já estava hidratada aqui. Pronto. Vou deixar descansar por mais meia hora. Meu sal já estava pesado aqui, são 10 gramas de sal. Vou colocar em volta e misturar bem esse sal aqui. Misturar bem mais uma vez, um minuto, dois minutos misturando a massa aqui é o suficiente. Pronto. Agora, meia hora depois, nós vamos começar a fazer as dobras dos pães. De meia e meia hora, nós vamos fazer uma dobra. Vamos fazer quatro dobras. Então, a gente vai demorar duas horas nesse processo. Essa dobra serve para fazer mais rede de glúten, para dar mais estrutura para o pão. Ficar um pão bonito, ele ter estrutura para crescer. Sempre com a mão molhada. Deixa um copinho com água aqui, só para ir molhando a mão, não precisa de tanta água também. A gente vai desgrudando ele aqui do fundo. A água é para ele não grudar, para facilitar não grudar na mão, nem no recipiente que você estiver usando. Eu viro a massa e com as duas mãos eu vou, abro um pedaço, dobro por cima. Abro outro pedaço, dobro por cima. Essa é a dobra do pão, é simples de fazer também, não tem segredo nenhum. Pega a parte de baixo, dobro por cima. Pronto. Vira ela aqui. Faça uma bola com a mão. Não precisa ser uma bola perfeita, é só para ficar com um formato mais fácil de manusear depois. Está feita a primeira dobra. Nós vamos fazer quatro dobras dessas. De meia e meia hora a gente faz uma dobra. Quatro dobras depois, meia hora depois dessa última dobra, agora é hora de modelar o pão, né? De acordo com o que você quiser. Nós vamos fazer uma pré-modelagem, que é básica para qualquer formato que você quiser de pão depois. Depois a gente faz uma modelagem que já é com o pão e fermentar e ficar no formato que a gente vai assar ele depois. Aqui é importante a gente polvilhar um pouco de farinha em cima, para a massa não grudar na bancada. Porque ela ficou molhada, né? Sim, ela está bem molhada e a gente ficou molhando a mão, né? Sim. A massa está bem hidratada. Solta ela bem aqui. Polvilha a farinha no balcão. Na bancada que você tiver, pode ser na mesa da sua casa, onde você quiser. Vira a massa. Farinha em cima também. Só para ela não ficar grudando. Ela vai estar bem úmida aqui. Aqui eu vou fazer quase um processo de dobra de novo. Só que já é para bolear a massa, para ficar em pré-modelagem para fazer o formato depois. Então a gente vai dobrar, fazer tipo uma dobra que a gente estava fazendo antes. E o processo de bolear é isso aqui. A gente puxa o pão por baixo e ele vai formando tipo uma bola. Está um lisinho, bonito, já cresceu um pouco, já começou a fermentar. E agora ele vai esperar meia hora aqui para a gente fazer a modelagem e mandar ele fermentar na geladeira por 24 horas. Para fermentar eu estou usando uma vasilha de plástico que eu tenho em casa. Tem umas vasilhas próprias para fermentação de pão, chama Benetton. Mas não precisa. Pode ser uma vasilha dessa em formato de bolo. Pode ser uma vasilha de vidro, pode ser um escorredor de macarrão, uma cestinha de pão. Eu coloco um papel toalha para ele não grudar na vasilha e o processo de modelagem vai ser o seguinte. Vou colocar mais um pouco de farinha aqui para ele não grudar na bancada. Viro de cabeça para baixo de novo e vou espalhar o ar que eu já criei aqui dentro dessa massa. Para ficar aquelas bolhas bonitas, aqueles alvéolos bonitos no pão. Aqui eu posso deixar nesse formato e vai ficar um pão mais comprido. Eu gosto do meu pão meio formato italiano, mais formato de bola. Esse ia parecer um pão francês grande, né? Exatamente. Aqui eu pego a ponta dele, amasso um pouquinho para dentro e dou uma boleada daquele jeito de novo. Acabei de bolear, viro ela de cabeça para baixo, coloco na minha cesta, polvilho um pouquinho de farinha para não grudar o papel. Dobro esse papel aqui, coloco um pano por cima e coloco na geladeira. Vai ficar 24 horas fermentando. Só isso, não tem segredo nenhum. Depois de 24 horas na geladeira, a massa vai ficar assim. Coloque em uma forma untada com farinha. Com uma faca, você pode cortar do jeito que quiser. Depois leve ao forno por 50 minutos a 250 graus. Mas antes, presta atenção nessa dica. Antes da massa ir ao forno, o Marcos pré-aquece durante 20 minutos. Aí ele coloca uma vasilha com água fervendo. Deixa por mais 10 minutos. É para deixar o forno úmido. Coloca o pão, borrifa um pouco de água na massa e deixa a vasilha de água por mais 20 minutos. Agora passaram os 20 minutos, eu vou tirar essa água que a gente colocou, que a gente não precisa mais dela. A gente precisa do vapor só no começo do pão. E vou girar a forma aqui dentro só para ele assar por igual, porque geralmente o forno assa mais de um lado do que do outro. Mas o pão já cresceu, já está bem bonito. Olha como está bonito. Dá vontade de comer já, né? Quanto tempo agora o pão vai ficar aí? Uns 40 minutos. Eu estou vendo mais pela temperatura, mas eu acho que mais uns 15 minutos aqui vai ser suficiente. Gente, agora chegou aquela hora que é a melhor, né? A hora de experimentar o prato. O Marcos, como está nessa quarentena fazendo pão, ó, já tinha feito esses aqui que ficaram maravilhosos também. E tem o nosso que acabou de sair do forno também. Agora é uma receita boa, Marcos, você está na quarentena, em casa, faz para a família também. Ou se você quiser fazer, tem muita gente aproveitando agora fazendo receita para vender também, né? Sim, sim. Pão recheado, dá tudo aqui. É ótimo. Igual você falou, ele é delicioso primeiro para você comer em casa, com a sua família. No dia, a gente vai ver, esses eu assei ontem e hoje eles vão estar deliciosos ainda. Ele não muda, ele não fica seco, não fica murcho. Dá para comer no outro dia tranquilo. Ele assado na hora, quentinho, para comer com manteiga é perfeito. Passando mais alguns dias, dá para você fazer torrada, dá para fazer crouton. Ontem eu fiz um churrasco, eu botei uma churrasqueira com azeite, chimichurro, ficou delicioso. Então você não perde o pão, você vai aproveitando ele sempre, é delicioso. E nesse momento tem muita gente passando por crise pesada, infelizmente, né? Muita gente perdeu o emprego. Está horrível essa pandemia. Então, gente, aproveita. Vamos deixar de conversa também, vamos experimentar esse pão, né? Vamos lá. Já tirei a máscara. Gente, eu estou com água na boca aqui, ó. Deixar meu microfone aqui, passar uma manteiga para derreter aqui e poder comer o meu pão. Vamos lá, então. Vamos lá, né? Gente, o Marcos, de mestre cervejeiro, a mestre do pão, viu? Aprovadíssimo. Dá para aproveitar aí, que a pandemia ainda está aí, você ainda está em casa um pouco? Sim. Para fazer novas receitas também, viu? Vamos treinando, né? Vamos treinando. Porque você está de parabéns, uma delícia. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu acho legal que é uma receita fácil de fazer, é um processo demorado, mas simples, super simples, super barato e isso é uma coisa de excelente qualidade em casa, né? De qualidade demais. Vou ficando por aqui para comer o resto do meu pão. Gente, espero que vocês aproveitem também para fazer em casa, para vender, ganhar um dinheirinho e aproveitar e comer também, porque é muito bom, viu? Tchau, tchau. Hum, com manteiga, uma geleia, né? Manteiga, geleia, é muito legal. Sopa, né? Comer com uma sopa, já pensou? É demais, né? E apesar de dar um pouco de trabalho, leva um pouco os ingredientes. Marcos, passando a pandemia, eu vou aí para você me ensinar a fazer pão, que eu vou te contar, viu? Meu pão não cresce, minha rosca não cresce. Gente, eu já tentei fazer de todo jeito, né? Receita simples, mas quando vai para bolo, pão, essas coisas, minha mão não é muito boa não, viu? Passando a pandemia, eu vou aí para você me ensinar a preparar um pão desse aqui. É muito legal mesmo. Já pensou, Josi? Abrindo um pão desse aqui, colocando ali um estrogonofezinho, uma batata palha, um negócio ali, hein? E dá para fazer um negócio bom demais da conta, né?